Um passageiro de Uber que queria tomar o carro do motorista de assalto Na verdade não era passageiro, né? Um falso passageiro Se fez de passageiro pra assaltar E inclusive quando viu a Blitz Ele obrigou o motorista do aplicativo a furar a Blitz E trocou tiros com a polícia Agora imagina, se uma bala dessa pega no motorista que não tinha nada a ver com a história O assaltante inclusive disse que se o motorista fosse parar na Blitz Ele matava o motorista Reportagem completa, veja aqui O motorista de aplicativo de 31 anos estava no marco zero Quando no início da noite foi acionado pelo suspeito O destino era o centro do município de Igarassu Aí ele entrou no carro, deu uma noite todinha, toda arrumadinha também E eu senti no coração que ia ser assaltado, né? Aí a gente foi conversando o tempo todinho, entendeu? E eu doidinho pra ver alguma viatura, pra cortar algum sinal, alguma coisa assim Aí pelo papo ele chegou, olha aí, olha só Quando chegou em Igarassu, ele falou, negão, vai ver só Eu ia levar teu carro, não vou levar mais Na BR-101 em Abreu e Lima, tinha uma Blitz da Polícia Militar Os PMs deram ordem de parada Mas o motorista de aplicativo foi obrigado a furar o bloqueio Porque foi ameaçado pelo criminoso Cheguei até, diminuí a velocidade, aí foi na hora que ele botou a pistola na minha cabeça Falou, negão, corra, vá-se embora, senão você vai morrer aqui Aí eu tome o pé O carro começou a ser perseguido pela equipe do 17º Batalhão Até este trecho da BR-101 Que fica no bairro da Guabiraba, na zona norte do Recife Parou o carro porque um dos policiais teve que atirar no pneu, né? Aí o pneu estourou E ainda mesmo assim ele mandou isso embora Eu fui embora Aí foi que eu falei a ele, ó meu filho, a gente vai capotar aqui Aí ele, não, vá-se embora, vá-se embora, andei, 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 andei Aí quando chegou lá na frente que eu peguei e encostei Encostei o carro e saiu, mata dentro Ele começou a atirar contra os PMs que revidaram Houve uma intensa troca de tiros Os policiais ainda chegaram a fazer buscas aqui pela essa área de mata Mas o suspeito não foi localizado No parabrisa da viatura, ficaram duas marcas de bala Por sorte, nenhum policial foi atingido O suspeito esqueceu esta mochila no carro da vítima Dentro, os policiais encontraram um distintivo de agente da Polícia Civil de Pernambuco E uma réplica de pistola O caso foi registrado na delegacia de plantão de Paulista Se passando por policial, provavelmente, né? Um simulacro, uma arma de brinqueiro que é muito parecida com a arma original Algum sinal de que o suspeito possa ter sido baleado? Não deu pra ver porque estava muito escuro É uma área deserta, as margens da BR-101 E a gente passou rádio, né? Para as UPRAS, para os hospitais de proximidade Que se deram entrada, comunicar o policiamento Parabéns à polícia